É rapaziada, beleza? Bom dia, tô chegando aqui ó, com o Voldemort Aquele que eu não posso pronunciar o nome, mas você tá vendo aí na plaqueta dele Rapaziada, tô vindo fazer esse passeio aqui com o pássaro É... e eu vou passar a visão pra vocês de como ensinar o seu coleiro ou papacapim cantar de gaiola na mão Assim como o Voldemort Cadê meu filho? Não vai cantar não? Só porque eu liguei a câmera, Voldemort? Voldemort, canta garoto, canta garoto, pra rapaziada ver que você canta na mão, vai Canta aí, não é só na estaca não, aqui canta na mão também, fala Fala Voldemort, fala Fala garoto, Tom Riddle Eita, cantão bonito Rapaziada, o seguinte é esse, eu vou passar a visão aqui pra vocês Mas antes, já desce o dedo no like, se inscreve no canal Venha fazer parte da família, seja membro mestre e master pra ter acesso também ao grupo exclusivo no whatsapp Compadre, pássaro pra cantar na mão, tem alguns macetes, tem alguns segredos Primeiramente, passeio, passeie o seu pássaro O pássaro precisa de passeio, o pássaro precisa cantar, o pássaro precisa andar E se você fizer passeio matutino com ele, às 5 e meia, 6 horas da manhã E não largar a gaiola, ele vai cantar de gaiola na mão, rapaziada É isso, o pássaro vai cantar de gaiola na mão, se você não soltar ele, entendeu Então, se já é um pássaro acostumado, ele vai cantar O Voldemort, ele não canta muito em passeio, tá Ele tá cantando só porque eu tô falando Essa é a realidade, mas você pode utilizar dessa tática aí pra tá fazendo o seu pássaro cantar também Se é um pássaro que você tem intimidade, conversa bastante com ele aí em casa Com certeza o seu pássaro vai cantar também de gaiola na mão se você começar a trocar uma ideia com ele Sempre faça a colheita do matinho, tá Faça a colheita sempre aí do matinho E sempre que possível, vai colocando pro seu pássaro, tá Sempre que possível, vai colocando pro seu pássaro Que com certeza o seu pássaro vai gostar bastante Coloca, fica por perto, fica com ele na mão Ele vai associar estar na sua mão com algo positivo, tá O pássaro associa, entendeu Então a gente vai trabalhar o pássaro com a associação A gente vai associar a nossa imagem à sementeira, tá Aí a rapaziada fala Nossa, Vagnão, como é que eu faço? Porque você vai passear o passarinho e fica com o dedo Abrindo a porta da gaiola, o passarinho vai fugir Não vai fugir, compadre, sabe por quê? Porque esse é o habitat natural do meu coleiro, entendeu Ele é um pássaro que já nasceu aí Eeeh, Voldemort Tom Riddle Olha, Harry deve estar com medo já agora O Harry Então, rapaziada Aí esse pássaro é o seguinte Ele não curte cantar muito em passeio Com certeza você vai se deparar com um pássaro assim O que você faz? Pega o pássaro de manhãzinha cedo na sua casa 5 e meia da manhã e não larga a mão da gaiola dele enquanto ele não cantar Pronto É simples Você vai forçar o seu pássaro a cantar de gaiola na mão com certeza O seu pássaro vai ser obrigado a cantar de gaiola na mão Por quê? Porque de manhã ele precisa vocalizar 5 e meia, 6 horas da manhã ele vai começar a vocalizar naturalmente Se ele tiver na sua mão Ele vai É praticamente obrigação do pássaro cantar de manhã Entendeu? Se ele não cantar, ele não é um pássaro Entendeu? Se ele não cantar de manhã Então, utilize dessa estratégia Com certeza o seu pássaro vai cantar, compadre Com certeza absoluta Entendeu? Faça isso aí O primeiro dia pode ser que não cante Depois que você passa ali uma meia hora com ele na mão ali Provavelmente na hora que você pendurar ele já vai começar a vocalizar No outro dia você faz a mesma coisa Ele vai perceber Estar na sua mão ser um estado agradável, tá? Então isso é importantíssimo, rapaziada Gostou da dica? Gostou do vídeo? Gostou do Tom Riddle? Cadê Tom Riddle? Chega aí, garoto Mostra que você é bravo Que você veio pra vencer o Harry Harry Thiago Potter Oh meu Deus Esse Que eu não posso falar o nome dele Posso falar o nome dele não, fi Mas, rapaziada É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Desce o dedo no like Se inscreve Não se importa não Que ele não gosta de cantar em passeio Vem passear com ele Só porque depois ele rende mais, né? Ele é um pássaro que rende mais depois de passear, né? E agora começou o tempo de mexer o Voldemort Pra quê? Pra torneio, né? Agora a coisa ficou séria Diferente da última temporada Beleza, rapaziada? Tamo junto